Salve galera do canal, começando mais um vídeo, meu nome é Sérgio Surui Galera, vou gravar mais um vlog aqui pra vocês Gravando futebol Pessoal vieram da outra aldeia Os caras estão olhando aqui Galera, vou gravar aqui pra vocês E bora acompanhando o vídeo, até no final que vai ficar muito top Peraí que dois É doido né O cara é diferente O cara é diferente Só pensou mais diferente Um monte de dois Um monte de dois Que pareceu O cara é feio O cara é diferente Amém Têm tgriff Era um monte Vai Vou gravar aqui É fácil jogar bola, o ruim é que o pessoal tem medo e não tem habilidade. Galera, viemos para cá na outra aldeia para jogar bola, e o Féric, se apresenta para a galera aí, apresenta aí, o jogo está empatado um a um, estamos aqui na outra aldeia, jogando e assistindo o fute, manda salve, manda salve, manda salve aí Féric, salve Deus, esse é o brabo, foi o gol, 2-1 agora, goleirão do Real Madrid, goleirão, manda salve, amistoso, hoje domingo à tarde, né Féric, você vai jogar bola, você vai ficar na arquibancada, pois é galera, o jogo está um a um, dois a um, nossa aldeia, estão ganhando, só que você vai dar bola, aquela vez, ele jogou porra nenhuma, ela não ia fazer gol de longe, fez nada, chuta, 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 boa, o cara já mexeu no barco, o cara já mexeu no barco, o cara já mexeu no barco, ai, boa, boa, e aí, ai, esse trovando né, vai dar gol, Greg, o gol? beijo, segou, Prize, aí sim, haha., ele te der, fez um gol, GOL, e aí oi 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 no tá jogatei lá O técnico do Real Madrid está tenso aqui, cada minuto ele ama, 3 minutos, tem faltado. O técnico está organizado, está tudo encolado com o jogo do Real Madrid, boa goleirão, eita! Estou aqui, bote! Bote! Uma chota bem bem cara! Torcida organizada, empolgada com o Vigo do Real Madrid. Eu termino o primeiro jogo do Real Madrid. Eu vou entrevistar o Maicon ali, goleirão, onde é mano? Jogadores do Real Madrid, pai, querido? Eu vou entrevistar o Maicon ali, o que é? Eu vou entrevistar o Maicon ali, o que é? O que é isso? Ei! O que é isso? O que é isso? Começou o segundo jogo. O que é isso? Não! O que é isso? Vai, vai, vai! O que é isso? 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 O que é isso?